Rapaziada, é o seguinte, antes de a gente começar esse vídeo, eu quero dar uma super dica para vocês. Eu apresento para vocês a melhor plataforma de negociações online Binomo. E galera, é o seguinte, eu vou explicar para vocês o que é essa plataforma de negociações Binomo e como funciona. A plataforma de negociações Binomo, galera, ela é muito fácil e simples de se usar. Mas eu quero lembrar vocês que ela é só para maiores de 18 anos. Se você não é maior de 18 anos, você não pode fazer operações aqui na plataforma de negociações Binomo. E eu sempre falo, antes de você fazer qualquer tipo de operação aqui, você precisa estudar e analisar bem o gráfico. Por que, galera? Você tem um pequeno risco de perda de capital. Assim como você pode ganhar um bom e um grande capital, você também tem um pequeno risco de perda de capital aqui. Por isso que eu digo para vocês, analise bem o gráfico e estudem antes de qualquer tipo de operação. Então, rapaziada, é o seguinte, sem mais delongas, eu agora vou entrar na minha conta real e eu vou ensinar vocês como faz as operações aqui, ok? Rapaziada, está vendo esse gráfico? Esse gráfico, ele tende a subir ou tende a descer. Então, tem que fazer uma previsão se ele tende a subir ou tende a descer. É muito tranquilo. Mas eu falo para vocês estudar e analisar o gráfico antes de qualquer tipo de operação, certo? Galera, é o seguinte, para você fazer uma operação, você vai vir aqui e escolher o seu ativo, certo? Você vai vir aqui, você pode aqui, galera, operar diversos ativos, você escolhe. Você pode usar o da Paypal, o da Google, o do Microsoft, o do McDonald's. Ah, galera, é uma infinidade de ativos, tá ligado? Mas hoje, galera, eu vou operar com o Crypto IDX porque ele está com uma taxa de retorno muito boa. Rapaziada, daí nesse cantinho ali, você vai escolher um valor. Eu vou operar aqui com R$40,00 e aqui, aqui do lado, você escolhe o tempo da sua operação. Eu vou escolher o menor tempo possível. E agora aqui eu vou fazer uma pequena análise se o gráfico tende a subir ou descer. E vou fazer o meu investimento. Rapaziada, é o seguinte, eu fiz aqui uma análise bem rápida e eu estou acreditando que o gráfico vai descer. Galera, se o gráfico chegar embaixo dessa linha no final do tempo, o meu rendimento vai ser de R$72,80. Vamos lá? Boa, galera. R$72,80 diretamente para a minha conta. A minha operação foi bem sucedida. E agora, galera, a gente consegue fazer o saque desse investimento. Lembrando que o saque vai de alguns minutos a 3 dias úteis dentro da sua conta bancária ou da sua carteira Paypal. Vamos ler o seguinte, agora aqui eu vou mostrar para vocês as opções de depósito, galera. Você está vendo? Você pode depositar por PIX, boleto, PicPay, Internet Bank ou até a sua carteira de criptomoedas. Galera, vocês viram que a plataforma é muito fácil de se usar? Pois é, galera. Ela é muito fácil e prática de se usar. E lembrando vocês que eu faço aqui negociações aqui na nossa plataforma de negociações Binomo pelo menos duas vezes na semana, família. E eu tenho sempre um bom retorno de um capital legal. Ah, e não é só isso, não, galera. É o seguinte, lembrando vocês que a plataforma de negociações Binomo, ela quer tornar você um investidor experiente e que obtenha sucesso nas suas negociações. Por isso, eles têm uma conta demo com informações para você se tornar um bom investidor, galera. E treinar todas as suas estratégias. E somente depois disso, você vai começar a operar pela sua conta real. E lembrando vocês, é importante que tudo isso está disponível aqui no link na descrição desse vídeo. E usando o meu cupom, você vai duplicar no seu primeiro depósito. Se você depositar 40, que é o mínimo, você vai ganhar 80. Se você depositar 100, você vai ganhar 200. E assim, suscetivamente. É isso aí, galera. Bom, eu já sou um binomista e você está esperando o quê? Vem para a Binomo também, que eu estou te esperando lá para a gente fazer um bom capital. Rapaziada, é o seguinte, a gente vai fazer um vídeo hoje que vocês pedem muito para mim. É vídeo de trollagem, né, mano? Vou falar meio baixo, porque a trollagem vai ser com o gordinho e eu vou chamar ele agora. Estamos chegando aqui em uma pedilha. É o Boto. E aí? Pode entrar, está sozinho? Não pode. Não está com o mamante aqui não, né, desgraçado? Você aqui vive aí em casa. Visitar, né, mano? E aí, mano? Nossa, que bagunça, gordo. Não, não gosta, gordo. Nossa, que bagunça. Estou ajeitando. Piero, bora assim comigo? Vamos. É o seguinte, eu tenho coisas para fazer hoje. O Renato foi viajar e eu tenho coisas para fazer. Então é o seguinte, estou chovendo demais. Olha só como está chovendo aqui em Londrina, meu. Eu vou cortar o cabelo e fazer a barba. Ah, eu vou junto. Vai fazer a barba e o cabelo? Vou fazer. Vai fazer? Nem tem um peluge? Não, mas está crescendo já. Bora lá, então. Vamos fazer. Vamos lá no carro. Rapaziada, é o seguinte. Nós vamos ali num brother meu que faz a barba aqui de muitos youtubers aqui de Londrina. Fica ali perto da garagem do Crespo. Ele faz do Gnobre, faz da galera. E a gente vai lá. Então a gente se vê lá na rua. Olha como está chovendo aqui, viado. É demais. Até meu carro eu vou me molhar, mano. Mas fazer o quê, né? Tem que ir, tem que ir. Já vou destravar aqui, né? A minha garagem é ali, mas eu estou usando a do gordinho aqui, ó. Porque é melhor para sair. Aí, ó. Já me molhei para caramba. Já me molhei para caramba. Olha o gordo, o gordo, o gordo. Olha o gordo, o gordo. Você molhou um pouquinho? Que chuva, meu. Está louco? Mano, chovendo para caceta. Meu celular não é provadável. Que chuva, mano. Está louco? Nossa, está molhadinho? Claro que está. Deixa eu ver. Ah, para. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos sair aqui, hein? Que chuvarada, né, mano? Meu Deus do céu. Isso é louco, velho. Vai fazer o tempo que não... Deixa eu ver aqui, né? Vamos comer uma pipoquinha, ficar embaixo da coberta, com a mulher. Ah, tu está sem. Ai, ai, ai. Bora lá, bora lá. Rapaziada, estamos na rua, não dá para ver nada, né, gordão? Está louco. Você viu, cara? Cobrina louca. Só que vai dar... É chuva, viado? Vai dar chuva? Não é nem nebrina, é chuva só... Ei, será que vai dar enchente de Londrina, viado? Enchente, acho que não, porque aqui é muito alto. Porque eu vi em alguns lugares que passou essa chuva, deu enchente, mano. Lá em Boné. Ó, chegamos, ó. Não dá nem para ver, mas chegamos. É ali, galera. Isso aí está bem? Está bem. Está bem? Viado, não dá para ver nada. Cara, vamos me molhar de novo. Deixa eu sair primeiro. Não, sai. Da última vez eu me molhei todinho. Capaz. Eu me molhei tudo, galera. Vem, Boné. Mano, olha como é que está o... Olha como é que está a câmera. Ah, não. Cinco anos que eu não tomava banho, vai te ferrar. Chuva demais, galera. Muita chuva. Vamos cortar esse pentelhado aí? Cara, quero estalhar a bala aqui. Olha como é que está o meu. Parece um vovô. Está ligado? Parece um vovô. Está rindo o quê, gordão? Shampoo anti-queda. É, vamos lá, então. Vamos cortar o cabelo aí. Chegamos aqui no meu brother. Não é você, o Tom. Ah? Eu não sou o teu brother. Você vai cortar o cabelo? Olha os pelujão. Tirando tudo isso aí, viado. Ah, claro. Tem que ficar bonitinho. Bundinha de neném. Que bundinha de neném? Bundinha de neném. Não é nada. Estamos aqui no meu brother, olha. Viemos aqui no camisa 10. Como é que você está, pai? Tranquilo? Certinho? Olha a barba do monstro. Olha a barba. A minha tinha que ficar assim, cara. Não fica, velho. Não tem jeito. Será que você faz? Ah? Bosta de galinha. Leite de ovo. Ah, para, para. Viado, vamos falar. Ah, cala a boca, desgraçado. Quando eu era pequeno, sabe o que eu passava na minha barba para crescer? Cebola podre. Ah, não adiantou. Leite de ovo, ele passa. Posso leite de ovo? Leite de ovo. Ovo meu. Rapaz, os caras vão fora. Gordão, eu vou dar um grau, porque olha só. Eu pareço um vovô, cara. Nem dá para dizer que eu tenho 18 anos. Então eu vou dar um grau. Você filma aí. Eu vou dar um grau. Ô, é... O que? Tá gago por quê? O que? Nada. Você não começa não. Você apronta e eu te dou um tiro, você sabe? Se for meu boné aí, caçador de lenda. Agora o pai vai cortar o cabelo e fazer a barba. Estão merecendo, né? Cortar esse do cabelo. Ô, caramba. O cabeção, né? Bora lá. Batman. Tá parecido. Ah, você viu? É, gordinão. O bagulho é louco, tá ligado? É, faz o mando esses cachos aqui. Tá, de hipótese. Ah. Mano, eu tenho uma raiva que começa a crescer com uma bunda de macaco. Aqui, ó. Tem uma raiva. Eu também. O meu começa a crescer, ó. Parece a fase. O meu rabo parece que eu tenho o cabelo... O meu 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 cabelo... Ah, tá louco, bora. Os caras que eu me chamam de cabelo, chocococo... O sonho do gordo é ter uma barba igual a do meu cabelo. Eu já falei que você arranguei essa. Gente, coco ou... Gente, ovo. Gente, ovo ou nem de saco. Que ovo. Vem, gordão. Daqui a pouco é tu, hein? É, é o seguinte. Fala pra ele agora, senão... Fala louco que todo mundo que corta o cabelo é virado. Não, eu não falei nada. Cara, tá louco, mano. O cara desse tamanho... O cara desse tamanho é homem. Não, é mentira. O cara desse tamanho é homem, é? Não falei nada. O cara que faz curso cabeleireiro... Cabeleireiro, leiro? Não, hoje em dia é unissex. Como é que tá a minha franja ali? Tirou esse cabelo branco daí. Mãe, olha o tanto de cabelo no bote aqui, ó. Você é louco, hein? É, tudo bem, né? Já fez os cursos? Parece. A mulherada me chama de bombom serenado. Tá ruim de eu alcançar aqui porque eu não tenho o pescoço, tá ligado? Que difícil. Né? Tá de cura. Certeza? Tá, vem. Vai quebrar isso daí, vai. Vai quebrar, vai quebrar. Tu vai ou que eu vou quebrar já? Vê aí, abrace. Você deixa a cadeira normal, deixa só e encosta pra cima. É, tá? Não, eu acho que aguenta assim. Minha mãe aguentou aí nove meses na barriga, não aguentar. A gente vai nunca. Tem que guardar, né? 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 Ah, tá louco? Ah, tá doido? Será que é lindinho? Ó, mas eu faleci no carro Pra conversar, louco O que você achou? Tá brava? Ficou bom? Ficou bom? Não, o cara vem guardar o cabelo e os cara vem tudo em roda Ó, dá licença aí, ó Sabe por que que ele tá assim? Sabe por que que ele tá assim? É que os meninos foram viajar e estão de folga Tá de boa hoje, hein? Deixaram vocês falando Quanto tempo? Quanto tempo que os caras estão viajando? Uma semana Você vai ficar quieto? Tomar um café de manhã Só vem mesmo pra chupinhar alguma coisa Não, ele vem aqui e quando ele tem dinheiro Ele vai cortar no outro carro, você acredita? Tá, eu acredito, Leandro É verdade É verdade É verdade Ô, André, mas você tá cortando por corte ou por hectare? Você Que cara Ô, não, fique abacalhando também com meu pai aí não, viu? O bagulho é doido Ó, você fica o bravo que você não tem uma barba lógica aqui, né? Eu vou marcar o meu corte aí Ó, ó O bagulho é doido É Brabo, hein? O bagulho é doido Quando tu vai tirar essa cocô de pão por tua cabeça aí? Amanhã, mano Parece um dálmata Não vai ficar muito curto em não? Não, né? Não, você vai me derrubar também Não acredito que quando você tem dinheiro você vai cortar em outro, viado? Não, eu vou cortar direto aqui, velho É verdade, ele vai cortar lá embaixo também Ah, e você tá falando o quê também? Eu corto aqui E esses pontos aí no queixo? Tá com um monte de ponto no queixo, ó Aí, já sentou Já sentou Já sentou Já sentou Não, é que nem pé de shopping, não Aí, pé de shopping Ah, não, Gordão Vai fazer barba Vai fazer a barba Que barba? Isso aí Ah, mas ele tá ficando maluco mesmo Vai fazer a barba Vamos fazer modinho Jesus Mano, é o meu cabelo abraço Fica aí, Gordão, com o teu cabelo Espero que Vocês viram que parou de chover? Ó, viado Eu vou deixar o cara começar a cortar o cabelo do bordo Vou passar zero na cabeça dele Boa 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 A raspa vai ficar assim Boa Ó, você me ajuda aí, segura só o telefone pra mim Vai virar o tio Chico Vai virar o tio Chico pra mim, né? Bota a foto do tio Chico aí Vamos lá, vamos entrar lá Papai, mais, mais, ô, água por cima Choveu, hein? É, Gordão É, Gordão Gordão, pode Pode encostar as costas na cadeira, viado Vai Gordão, você gosta de dormir com uma chuvinha por cima assim? Não Só com sereno Só com sereno Só com sereno Aí, ó, os caras Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Por isso que você vem, né? Por isso que você vem, né? O menino bom é assim Ele tá me traindo então Porque ele tá fazendo assim, amor Ele corta assim Se eu fizer isso é mal Para o corte Olha o gordão Cabeludo Tô Agora eu vou dizer um negócio pra ti, véi Lá na casa do Edu Marques Ele tem um monte de youtubers lá, né? E os caras são Tem uns caras que são grandes, fortes e tal E os caras são emitidos a lutar boxe E daí o Gordão é 3x6 campeão brasileiro E os caras começaram a atirar Porque ele é gordo Chamaram ele lá Ah, que eu não sei o que O Gordo bateu em todo mundo, viado Bateu O cara desse tamanho assim, ó O Gordo sentou o sarrafo Derrubou o cara 3x Juro Ô, Gabi, você vai fazer a barba também? Vou mandar o André passar a zero Parece um bode Né? Parece um bode Não parece não, Diego Bode tem barbe, boi O que você tá fazendo assim? Boa e tem gifre É? E você não tem Eu tenho Ai, tá bom, cara Ó, para de falar do Boquinha aqui Ei, os caras são foda, né, véi? Agora eu tô chavoso O cara é cão Mulherada... Adora Adora Ah, não Você com esse cabelo aí parece um cachorro Hã? Não, tio, viu? É quando eu deixo o cabelo grande É, tu fui falar pro Renato O Renato fica me tirando agora É, deixa ele Eu tô me segurando pra não dar uma bordoada nele Tô segurando Ô, Renato, tu tá quase sem queixo, viado Tá na hora de tu emagrecer, viado Tô pra academia semana que vem Você já foi semana passada e parou? Mas, quando eu conheci o médico, eu fui pra academia Vai no meu quarto Vai no meu quarto É, eu sou... Eu vou levar minha moto Eu vou levar minha moto Eu preciso dizer que eu faço assim hoje Coberno, deixa seu pezinho aqui Só o pezinho, vem Não, não, não. Está vencido. Estão vencidos. Estou vencido. Não, não, não. Estão vencidos. Peraí, peraí, peraí. Olho, peraí. Peraí, peraí. Oh, como? Não, não, não. Vamos, botão. Olha. Ficou empresário. Oh, bonito, hein? Olha. Caramba, velho! Passar aquele produtinho pra... Passar... Olha a banda! Olha aqui, olha aqui! Vira pra mim! Olha a lamba! Parecendo aquele cara do Pink Bliden lá! Olha! Deixa eu ver se... Caramba, velho! Caramba, velho! Ei André, faz um degradê ao contrário! Vamos guardar um... Por que que eu vi isso aí? Sabe por que que eu vi isso aí? Olha, a galera não sabe, agora eu vou falar! Rapaziada, a mulher dele foi pra Bauleiro Cambodão resolver umas coisas lá! O gordo foi lá na minha casa, mentiu que ele foi despejado da casa, pra ficar uma semana na minha casa comendo e bebendo de graça! Ah, você é vagabundo mesmo! Não acredito! Parece mulher de bandido, tá louco? É bem assim que ele sai do Rio de Janeiro! Ah, vai não, velho! Fica aí! Ficou da hora, né mano? Ficou top! Ficou da hora! Ó, ninguém ia fazer um negócio zoado no C! Caralho, não! Ficou pra algo mais cedo, hein? Só não fica zoando os carecas! É? Olha a linha de careca aqui, ó! Tem outra ali! Tem um cara que zoou bastante careca aí, meu! Não fala não! Olha lá, e agora? Tem um cara aí que zoou bastante careca! É? É! É! Tô pra porta aqui, né? Tá morrendo! Ô, Bernal! Ficou massa ali, ó! Relaxa! Pô, ficou da hora! Ficou parecendo o cutigo! Já tô fazendo! Agora, se eu fosse eu rapava só em cima e deixava as laterais! E fazia um óculos, né André? Olha! Vou fazer esse aqui, viu? Vou fazer cheirei! Vou pegar o cabelo com ar! Aqui, ó! Qual que é o teu aí? Escolhe! Eu não vou pagar esse corte! Eu não vou pagar por caro! Sacanagem! Não vou pagar! Não vai! Ó, quem vai pagar é ele! Vão louco! Aí eu tinha mais de 20 anos! Aí, ó! Mas quem vai pagar esse corte? Eu não tô! Eu... Vocês pagariam pra ficar feio? Eu não pago! Mas feio! Mas caldo! Da onde você já foi bonito? É aí que eu queria saber também! Se eu não sou bonito, pelo menos com o cabelo bonito, eu tinha! Eu tinha! Tem que me arrumar? Tem! Ele vai arrumar pra ti! Já que tem! Nascer de novo! Vão arrumar e volta daqui a pouco! Vão arrumar! Valeu, você nasci pro Diego! O Diego se tocou na hora! Já levantou e veio na bomba! Tá ligado? Já vai lá na bomba! Gosto de jogar com gordão! 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 Ui! Ai, parraxa! Vou segurar o Diego parraxa! Não, senta aí! Vamos terminar o teu cabelo! Não vai segurar! Não vai segurar! Não vai, não vai! Senta aí! Olha o Diego! Ele quer pegar aí! Olha o Gordo! Olha o cabelo do Diego! Parece que o papagaio! Senta aí pra não arrumar! Não, não! Olha quem papagaio! O Diego fica me zoando aí! Se você pegar é massa! Olha aí! Como assim? O Diego tá rendindo! Vai ter que correr pra caramba, né? O Gordo! Vai! Senta aí! Mano, eu fiz essa trolagem porque o Gordo mentiu pra mim! Falou que uma semana lá em casa, bebendo e comendo de graça! Falou que tinha sido despejado! Então eu me disse na trolagem! Falei pra vocês que iam fazer! Eu fiz, mano! Agora o próximo que eu vou fazer! O próximo que eu vou fazer é o Renato agora! O quê?! Faço no Renato, viado! O máximo que ele vai acontecer é me mandar embora pra balneário! Vou fazer com o Renato! O Renato é barbouco! Vai pequeno, cara! A cor dele! Estamos mexendo os peixes! Ah! Os peixes dentro do... É girino! Vamos botar um monte de girino dentro do cara! Quase! Vamos dar! O que foi, Gordo? Ficou caldo, velho! Viado do céu! Cara! Começou daqui, ó! Vem! Mas eu fiz um favor! Você tá cheio de ferida na cabeça, não é? Não? Olha! Daqui a pouco vocês vão ver como é que ficou o Gordo! Bora lá! E aí? Olha aqui pra mim de ver como é que ficou! Ficou top, viado! Top, top! Já tava lá! Aí, cara! Não ficou massa? Nossa! Ficou bonito, hein! Sabe aqueles gordinhos ali que eu consegui fazer? É, meu! Não tinha! Não, mas deu boa! Eu já não pegava ninguém, agora... Ah, agora não pega mais ninguém mesmo! Deixa eu ver! Pega só de soco! Ó, velho! Aí! Ficou bom, hein! Ficou massa ali, ó! Ficou massa! Ficou massa! Você não falou que queria ser igual eu? Queria, mas... Eu sou careca! Tá! Queria ser igual eu? Sou careca! Ele ficou mais agressivo assim, pô! Ficou! Ficou! Uma cara mais de... Gangster! É! Ficou saindo da cadeia! Yakuza, né? Hã? Yakuza! Ficou massa gordinho! Ô, Lord! Você tá parecendo aqueles gordinhos do Alice Pai da Mara! Não, 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 não! 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 Não, não! Não! Corte e pica! Fiquei que nem tu agora! Então, sim! Rapaziada, é isso aí! Trolei o gordo! Vi ninguém dele! Eu sinto que eu ia trolar, eu trolei! Agora o próximo é o Renato! Renato me aguarde! Vai ficar careca também! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Valeu pela parceria aí! Camisa 10! Tamo junto! Ó! Agora nós vamos lá tomar um café na casa do Diego! Tomar um café em casa? É! Bora lá! Leva açúcar! Vou finalizar o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Tamo junto! É nóis e... Fui!